salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com a biblioteca alegro a gente vai fazer um sistema de controle de sprite como prometido vamos criar um projeto aqui alegro primeiro a gente vai testar o nosso novo arquivo padrão belezinha aqui vem o que a gente fez no tutorial passado se ficar bom vou colocar ele na descrição mas é facinho são poucas linhas ok vou criar um projeto aqui vou chamar sprite control vou salvar na pastinha aqui do mesmo nome vou criar uma pastinha source para colocar os códigos para não virar bagunça beleza bom aqui tá o padrão que vem no alegro eu vou apagar aqui como a gente fez no tutorial passado pode apagar isso aqui também tem int e aqui embaixo tudo ok deixa só um main jóia deixa eu colocar o arquivo aqui dentro eu falei que ia copiar e esqueci init draw jóia só colar aqui colocar dentro do source também todos os códigos aqui dentro já que eu vou apagar e vamos continuar beleza vamos abrir o nosso arquivo e jóia jóia tá ele aí e vamos para o nosso arquivo principal para o main aqui a gente vai incluir 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 init draw.h vamos aqui pedir para desenhar utilizando o draw salvar o nosso main a mesma pasta e fazer um teste jóia gerou aí a nossa janelinha azul bem rápido né bacana agora a gente tem mais espaço vou colocar aqui o botãozinho de fechar que é o xizinho o sair vamos destruir o nosso ponteirinho para o bitmap o nosso buffer tudo isso aqui vai virar padrão jóia bom agora a gente vai começar a criar o nosso sisteminha de sprites eu vou criar um novo arquivo um novo ponto h e ele vai ser um sistema utilizando estruturas eu vou criar algumas aqui vai ser a nossa figura onde vai vir as posições w x w y x y largura e altura beleza então se eu quiser um objeto só com essa estrutura eu só uso ela vai se chamar fig de figura vou criar uma estrutura também para nossa animação vou chamar de animar pra que isso porque nem todos os objetos a gente precisa animar em todos os objetos a gente precisa controlar dessa forma a gente economiza memória você vai chamar só o que você vai utilizar aqui vai ser o w x anterior vai ser o tempo da animação a velocidade da animação o número de sprites beleza ela vai se chamar anm de animação e agora a gente vai criar o nosso personagem o personagem vai utilizar todos esses objetos a gente vai fazer um teste então vai se chamar person de personagem eu vou incluir fig de tipo figura anm de tipo animar e eu vou criar mais um aqui que vai ser uma modificação vou chamar de modify vou criar aqui a estrutura modify vai ter o boleano que vai ser pro visible se está visível ou não e vai ter o flip que agora é de tipo inteiro eu vou fazer flip para as quatro posições belezinha vou chamar aqui de mod aqui mod finaliza com ponto e vírgula e joia joia bom agora a gente vai criar o nosso sisteminha para animação vai ser de tipo boleano vai se chamar anima e vai ser o seguinte se caso o timer da nossa animação eu tenho que buscar ele ali no anime onde está a variável ele vai estar ganhando quando ele for maior que a velocidade da animação ele volta a ser zero belezinha toda vez que ele for zero ele vai trocar de sprite figure ponto wx mais igual ao nosso w ao comprimento que é o próximo personagem ok e também tem o limite se o número de personagens for maior que o máximo ali o número de personagens que a gente tem então vai ser figura wx for maior ou igual a nossa animação o wx anterior mais o comprimento do personagem vezes o número de sprites ok se passou ele volta para o zero figure ponto wx igual ao wx anterior joinha terminou a animação eu vou retornar um verdadeiro para a gente saber que retornou isso aqui pode ser útil em algumas ocasiões por isso que eu coloquei boleano ali caso não se não terminou a animação ainda ele retorna falso ainda tem animação para fazer belezinha joia joia vamos continuar a gente vai fazer o show para exibir o personagem é a mesma coisa dos que a gente fazia antes só que agora eu tenho que atribuir o valor para a estrutura em que ele está então aqui eu molde a propriedade visible se ele estiver visível eu entro aqui se ele estiver flipado a gente vai fazer o flip o que eu vou fazer vou criar uma canvas uma moldura onde eu vou colocar o meu personagem então a moldura é do tamanho do personagem figure.w figure.h já vou deixar ele limpo vou limpar ele com a cor transparente 0xFF00FF o nome da minha canvas é underline imagem para a gente não confundir com a imagem belezinha está ali na cor transparente está limpa e agora a gente vai pegar o personagem lá na imagem principal utilizando o MaskedBlade vai pegar a imagem um pedacinho dela e vai colocar na nossa canvas o nosso underline img posição do wx a posição do wy y posição x é 0 tem que estar parado y também a largura e a altura já é joia beleza bom agora que eu tenho a minha imagem dentro da canvas a gente vira canvas então eu vou utilizar aqui que se caso o mod for 1 for 0 a gente ignora se ele for 1 eu vou estar virando horizontalmente e que eu vou estar virando a minha canvas e já vou exibir ela no buffer beleza aqui eu coloco as posições x e y agora sim e é isso eu vou fazer a mesma coisa para o 2 para o 2 eu vou fazer um flip vertical beleza o resto é tudo igual e agora a novidade a gente tem o 3 que é o flip vertical e horizontal pressionei o h e ele não saiu eu nem vi beleza é vh se caso não estiver flipado ele vai exibir normal vai exibir ali com o masked blade o que tem na imagem o pedacinho vai passar para o buffer utiliza aqui o wx wy x y largura e altura jóia e finalizou aí o nosso programinha nosso arquivo beleza um arquivinho para a gente poder manipular sprites utilizando estruturas também é experimental nós vamos testar elas em alguns exemplos bom já posso criar meu personagem aqui embaixo e olha que bacana eu já posso dar todos os valores de uma vez só na inicialização mesmo com todas essas tranqueiras wx0 wy0 posição x 100 por 200 que eu coloco com vontade o comprimento e a altura do personagem 108 106 depois eu tenho wx anterior o tempo da animação a velocidade da animação se ele está flipado e se ele é visível beleza beleza eu posso clicar aqui nesse menos e eu recolho o código para a gente conferir vamos lá wx wy x e y w h é a minha figura lembrando que a gente tem que estar na ordem figura vem primeiro depois eu vou ter o wx anterior o time anime a velocidade da animação o número de sprites que é 7 e as duas últimas variáveis que é visível e o flip o flip é 0 não se está flipado beleza a ordem da figura a figura é a primeira depois eu tenho a animação é a segunda tem que estar nessas ordens senão você vai ter que mudar lá embaixo também e por último aqui o mod beleza é isso aí já deu para entender né bom vou compilar aqui vou dar um nome para o nosso código vou chamar de personagem pode ser o o nome aí a gente que escolhe vou salvar como h e é isso aí vamos lá para o nosso arquivo principal beleza beleza a gente vai criar um bitmap para a gente fazer um teste vamos estar pegando uma imagem vamos incluir o nosso arquivo personagem.h deixa eu testar para ver ah já deu um erro ali né eu coloquei um ponto e uma vírgula é só isso beleza beleza funcionou aí fez a nossa janela então vamos continuar vamos criar um personagem aqui aqui eu vou fazer a leitura do meu bitmap load bitmap naのは tem que ser a minha imagem .onto.bust.mg barra o nome do nosso arquivo imagem2.bmp Зinh o parâmetro.no vamos destruir já ele aqui img e aqui eu vou pedir para exibir o meu personagem com o show simples assim vamos testar para a gente ver está aí o rio bacana belezinha agora a gente vai tentar fazer a animação vou colocar o p que aponta para a anima está ali a colinha ponto e vírgula e olha está fazendo a animação de onde que eu peguei isso? eu baixei aqui uma imagem com umas posições do personagem acho que é Mugen esse aqui é o original e o original não está organizado na ordem certinha as posições a gente vai ter que arrumar eu vou mostrar aqui como fazer para arrumar do jeito mais rápido que eu achei beleza cada uma dessas posições aqui são sequências de animações e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o maior personagem do meu arquivo é esse aqui de largura ele tem 108 de largura tanto que é o valor que tem lá no nosso código eu também tenho que pegar o personagem mais alto tem esse daqui belezinha e joia agora vamos dar um zoom vou selecionar o meu personagem bem na pontinha onde ele começa e vou levar ele até o canto da foto calma, aqui não acabou ainda agora eu vou criar uma linha 108 dá para fazer de outras formas esse aqui é o jeito que eu acho mais fácil vou criar uma linha pelo tamanho dele 108 aí eu faço outra linha vou colocar uma cor diferente cor vermelha com o mesmo tamanho vou colocar uma do lado da outra para a gente não confundir belezinha agora é só copiar para ir mais rápido que é rápido são 6 personagens só fazer isso 3 vezes bacana agora eu vou arrastar todos os personagens até o começo da minha linha ó esse esse tem que olhar o pixel certinho o cotovelo tem um passando então eu levei um a mais fazer o mesmo para esse e o último só alinhar aqui simples assim belezinha agora é só pintar o fundo aqui eu estou pintando de azul mas o certo é pintar naquela cor rosa né no magenta beleza essa linha de personagens está correta está alinhadinha só fazer o mesmo para os demais rapidinho tá não vou salvar não porque eu já tenho um aqui é esse aqui bom eu fiz aqui para todos eu até deixei a linha aqui para o pessoal ver né mas não precisa dessa linha não você pode apagar depois de ter arrumado para mostrar vamos testar para ver ó joia essa é a animação primeira é o zero então se eu vir aqui e colocar figure ponto wy se eu colocar em zero eu tenho ele é o mesmo que já estava se eu aumentar para o de baixo que é 118 eu vou para a próxima animação só que dá para ver que tem um espaço vazio porque no de cima eu tenho 7 sprites e no de baixo eu só tenho 6 então ele vai tentar mostrar um sprite que não existe ok mas simples eu posso vir aqui no código principal e trocar o meu sprite aqui de 7 para 6 tenho que compilar e vamos testar jóia jóia agora está certinho exibindo todos os nossos 6 sprites jóia bom eu vou pegar o sprite de baixo eles são só 4 poses aqui eu pego wy para poder exibir o sprite de baixo a gente pode fazer uma conta e fazer no código deixar os valores já salvo aqui vai ser 236 vamos testar já vai dar um erro porque eu só tenho 4 sprites e eu coloquei 6 eu não preciso ir lá no código principal posso fazer aqui mesmo vem p.anim o número de sprites vou passar vou passar aqui para 4 e agora sim ele exibe os 4 sprites que tem já é jóia agora a gente vai testar o último vou pegar o wy do último dá para ver que ele é bem pequenininho mas ele vai funcionar porque está na mesma medida ali na nossa linha vermelha e preta ele tem 6 sprites e vamos fazer isso aqui 358 6 sprites vamos testar para ver aí ele está soltando o especial joia joia bacana só que ele não está soltando o haddock vamos fazer esse haddock aqui só para brincar primeiro eu vou criar um fundo aqui para a gente melhorar um pouco o visual da nossa animação chamar aqui de fundo fazer uma cópia aqui e aqui vai ser fundo rio .bmp belezinha vamos destruir o bitmap aqui embaixo também belezinha fundo e joia eu vou criar uma variável de tipo boleano que vai ser o nosso haddock começando com falso e eu vou fazer a função dos controles só vou usar um botão só para a gente fazer um teste se eu pressionar espaço e o haddock for falso eu não estou soltando o haddock eu vou passar ele para verdadeiro agora sim ele vai beleza vamos vir aqui na animação por isso que eu criei ela de tipo boleano que ela vai nos retornar se a animação acabou ou não então se o haddock for verdadeiro eu mandei soltar eu vou verificar se a animação acabou vou colocar o retorno da animação invertido vai ser igual ao nosso haddock então quando ele for falso ele para ele tem que parar beleza para isso eu vou chamar aqui a função de controle tenho que criar tenho que declarar ela lá em cima void control e vamos fazer um teste para a gente ver beleza se eu pressionar o espaço haddock se bem que não é um haddock esse daqui é o especial mas está bom bom a gente tem que continuar ainda não está funcionando continua só animando eu vou criar o nosso haddock vai ser um objeto de tipo person porque vai ter animação e tudo mais vou chamar de haddock com n ok wx 876 wy204 posso colocar o x0 y0 o tamanho é de 36 por 30 beleza deixa eu mostrar aqui pode ser qualquer um desses vou pegar esse azulzinho aqui ok 876 204 23 36 por 30 beleza bom eu esqueci de pôr o cenário deixa eu colocar aqui geral sprite buffer e o nosso fundo x0 y100 que eu vou borrar ele um pouco para baixo aqui é draw né vamos testar para ver joinha daí a nossa estágia do rio eu vou mudar a resolução da tela para dar certo com a foto essa foto aqui eu baixei no google ali de improviso 700 por 360 testar joia joia agora cube ok ok bom vamos criar o sistema né está demorando haddock haddocken ponto show vai exibir o nosso haddocken aí não vai porque ele é falso né a visibilidade dele é falsa então vou vir aqui se a posição x dele for menor que o comprimento da janela então ele vai andar para frente até sumir ok e aqui embaixo quando o haddock for verdadeiro ele vai chamar a função e quando ela me retornar falso eu vou exibir ele na frente do rio então haddocken ponto fig ponto x vai ser igual ao nosso player ponto fig ponto x aqui eu faço um ajuste para ficar certinho vou colocar mais 70 vou fazer o mesmo para o y e vou colocar mais 26 para ficar na mesma linha agora para finalizar a gente passa ele como visible ele vai ficar visível e é isso aí visible igual a true será que vai funcionar vamos testar e olha a joia é isso aí uma ação bem simples utilizando a nossa biblioteca vou colocar ele bem rápido aqui vai ser um rapid looking com 100 ficou muito rápido para a animação então vamos acelerar a animação também a gente também pode fazer isso p.anime ponto fel anime vou colocar a velocidade com 20 testar para ver ixi fiz ao contrário ficou lento então não é 20 quanto menos mais rápido vou colocar como 1 joia joia chega de brincadeira bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido que esse sistema aí seja útil quem gostou dá um like e até a próxima aí galera lembrando que isso aqui não é só para jogo de luta para qualquer tipo de animação qualquer tipo de joguinho que foi possível até a próxima aí valeu tchau tchau